E atenção, Israel detectou uma nova variante de Covid-19 na África do Sul. Essa nova cepa tem um alto número de mutações e coloca autoridades e cientistas em alerta. A repórter Beatriz Manfredini traz os detalhes pra gente agora. Bia, bom dia. Quais são as novidades acerca dessa nova cepa agora? Uma possível quarta onda? Pois é, né, Mariana? É pra acender o alerta aqui pra gente. Bom dia pra você, pra William, pra todos que acompanham a Jovem Pan. Então o Ministério da Saúde de Israel anunciou hoje, né, que descobriu uma pessoa infectada com essa nova variante do coronavírus proveniente da África do Sul. Essa pessoa veio de viagem do Malawi. Além dessa pessoa que já está confirmadamente, né, detectada com a nova variante, Israel analisa e observa outras duas pessoas que também podem estar infectadas. É importante a gente ressaltar que essas três pessoas, tanto a que está com a nova variante confirmada, quanto as duas que estão em observação, elas já estavam vacinadas contra a Covid-19. Depois dessa confirmação, então, desse primeiro caso, Israel decidiu, né, suspender a entrada de pessoas de sete países africanos. Isso logo depois, um dia depois, que o Reino Unido também tomou a mesma medida. Ontem, o Reino Unido decidiu aí restringir viagens vindas de seis países também do continente. Hoje mesmo, a Comissão Europeia disse, né, ali pros 27 países membros da União Europeia, que também é melhor que eles restrinjam essas viagens, a entrada de pessoas e os voos. Inclusive, a Alemanha e a Itália já saíram na frente antes mesmo do bloco europeu se reunir. Já começaram, então, a impor restrições. Aqui no Brasil também tem novidade que saiu agora, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acaba de recomendar que o governo federal faça essa mesma restrição para a entrada de pessoas e suspenda o desembarque de passageiros vindos da África do Sul e de outros cinco países aqui para o Brasil. Agora, a Anvisa faz uma recomendação, né, e espera uma resposta do governo federal sobre isso. Mas, em nota técnica, a Anvisa diz que essa nova variante da África do Sul tem características mais agressivas e que, por isso, requer medidas imediatas, que o Brasil tome, então, medidas imediatamente. Essa nova variante, ela é muito preocupante porque ela tem mais de 50 mutações, o que é um número bastante incomum, e mais de 80 casos delas já foram detectados, principalmente na África do Sul, onde foram 77, quatro casos em Botsuana, um em Hong Kong e agora, então, um em Israel, totalizando 83 casos dessa nova variante. Por que uma nova variante preocupa tanto? Porque a gente não sabe se as vacinas conseguem combater essas novas variantes. A vacina contra a Covid-19, as vacinas, elas foram idealizadas, criadas ali, com base no coronavírus ali que a gente, que surgiu em Wuhan, na China, né, lá em dezembro de 2019. Então, a gente não sabe se as vacinas que a gente está aplicando conseguem combater essa nova variante. Apesar disso, a África do Sul só tem 24% da população imunizada, então, pode ser que em países com uma imunização, uma vacinação melhor e maior, mais ampla, esse vírus não consiga avançar tanto. Mariana. E aí, Beatriz, nós temos 50 cidades no estado de São Paulo que cancelaram o carnaval. O presidente da República falando, olha, por mim não tem carnaval. Nós temos a diretora da OMS que na semana passada falou o seguinte, o mundo está vivendo uma quarta onda e alertou sobre o problema do carnaval aqui no Brasil. A pergunta é a seguinte, nós ainda temos, carnaval é o ano que vem, mas o Réveillon está aqui, na cara do gol, há um mês. Eu pergunto a você, as autoridades brasileiras já resolveram fazer algum ajuste no calendário aqui no Brasil em função dessas festas? Olha, William, ainda não, algumas autoridades sim, outras não. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, como você comentou, mais de 60 cidades decidiram cancelar já o carnaval de 2022. Em outros estados, o mesmo movimento vem acontecendo, mas muita gente fala que essa onda nova na Europa, né, ela acontece muito numa população não imunizada, ao contrário aqui do Brasil, que a gente já tem boas taxas de vacinação. Aqui, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, a prefeitura já disse que é precoce discutir se teremos ou não carnaval neste momento, e que essa discussão deve ser feita só no ano que vem, e se reúne, inclusive, com prefeituras de outras grandes cidades, como Rio de Janeiro e Recife, para decidir o que fazer sobre o carnaval do ano que vem. A regra por aqui, por enquanto, é manter o carnaval, até porque é uma festa que pode empregar muita gente, trazer bastante dinheiro para as cidades, mas é claro, inclusive aqui no caso da prefeitura de São Paulo, o que eles dizem é que se a saúde não autorizar, não teremos festa, mas por enquanto, carnaval mantido por aqui, William. Obrigado.